Olá galerinha tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, aqui é o Piva Filmmaker estou aqui aproveitando para testar minha câmera da Samsung que é ES55 de 10.2 megapixels e aproveitando e levando o cachorro para passear aqui na Vila Regina Itaquela São Paulo, hoje é dia 25 de 12 de 2020 curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto ative o sininho para receber as notificações que é Piva Filmmaker no Youtube com o mesmo que siga também nas minhas redes sociais que é blog do Piva Cam Tizani que é Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram meu WhatsApp para amizade é o 1599888735 só ele não quer comigo então leva ele agora que é que é que você que quer que é maravilha ou é que é maravilha é uma hora nem a gente ter ouvidas e eu vou fazer uma coisa não pode ser maravilhosa A imagem dela é melhor do que a outra, deixa eu ver, vou mostrar o rio para vocês. É, gostei, acho que a imagem dessa câmera é mais viva, dá para ver mais detalhes, dá para ver o verde, só que o quadro dela é 640p por 420. Testando minha Samsung ES55 de 10.2 megapixels. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Piva Filmmaker. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto, que é Piva Filmmaker no Youtube. E siga também nas minhas redes sociais, que é blog do Piva Cantizani, Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Meu WhatsApp para amizade é o 1599888735. Aproveitando para testar minha Samsung ES55. É, 2.2 megapixels. Que ela tem 644x420p. Estou aproveitando para levar o cachorro do meu tio para passear, que é o Toddy, que não morde, é grandão. A questão da minha vida é grande, mas não morde, é manso. Certo? É manso. E também para mostrar um pouquinho do meu bairro. Que é Vila Regina Itaquera. Aqui tem muito lixo porque o povo joga mesmo. O povo joga lixo. Aqui é mina, é água de minas aqui. Tá vendo? Aqui é meu bairro. Muito arborizado. Hoje está um dia no Brado. Hoje é dia 25 de 12 de 2020. É Natal. Só estou mostrando um pouquinho para vocês e fazendo o teste com a minha câmera. Olha lá. Vem, Toddy. Vem. Vem, Toddy. Vem. Vem. Vamos só até ali e voltar. Vem. Vamos voltar para trás. Vem. 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 Vem, Toddy. Vem. Vem, Toddy. Vem, Toddy. Vamos voltar. para vocês. Olha lá. Aqui é o Toddy. Está vendo? É só tem grandeza, mas não morde. E até a próxima e fique com Deus. Fui.